Angola e Moçambique, o que eles têm em comum é porque falam língua portuguesa e porque foram colonizados pelos portugueses. E também, isso é algo que eles têm em comum com o Brasil. E Moçambique é um país que tem, assim, uma cultura muito diferenciada e é uma cultura igual a de Angola também e que culturalmente nós somos países poligâmicos. Para quem não sabe o que é poligamia, é ter mais de um parceiro. E quando está se tratando de país africano, é mesmo um homem que tem várias mulheres. Ter várias mulheres não é reconhecido judicialmente. O tribunal tradicional reconhece esse tipo de casamento. Então, no vídeo de hoje nós vamos reagir e comentar tradições culturais que são proibidas no Brasil. Que dão mesmo prisão, mandato de prisão. Eu nem sei por que que eu estou falando isso com tanto entusiasmo. Meu Deus. Eu estou calorial, eu estou calorial. Meu Deus. Salve, Cleitons. Então, como em que vocês estão? E não, se você não é um Cleiton, se inscreva já no canal. Torne-se um Cleiton. E ajude esse canal a atingir a meta de 6 mil inscritos. Não tem vídeo todos os dias aqui nesse canal. E não esqueça de deixar o like, não esqueça de comentar qual é o nome da tua cidade e o nome do teu país. Por quê? Por quê? Porque nós queremos saber até onde esse canal está chegado. Com apenas 5 reais você é membro desse canal. E agora muito obrigado a todos os membros já do canal. E se você não quer ser membro, não tem os 5 reais para ser membro, mas quer ajudar o canal. É só deixar o joinha. Sempre deixar comentário nos vídeos. Então, vocês sabem como é que é esse canal? Esse canal é o único canal, mas o único canal mesmo do YouTube. Quer ser mais? Que, que, que. 3, 2, 1. E... Play! E aí, pessoal? No vídeo de hoje eu vou falar aqui de algo que divide opiniões, principalmente nos brasileiros. Porque eu já vi comentários de alguns brasileiros em vídeos que falam sobre esse assunto. Alguns comentários positivos, na maior parte das vezes, dos homens. E alguns comentários negativos, na maior parte das vezes, das mulheres. E isso é considerado um crime no Brasil. Quer dizer que os brasileiros já discutiram sobre isso e chegaram à conclusão de que não. Isso aqui é um crime. Para falar da oligamia. Para quem não sabe, vou tentar explicar de um jeito mais fácil. A poligamia é quando uma pessoa se casa com várias parceiras ou vários parceiros sem precisar necessariamente se separar para poder casar com a outra. Aqui em África, nos países democráticos, é crime ainda. É crime. Judicialmente, é crime. Coloca-se na cabeça. E isso em Moçambique não é um crime. Mas também não é legalizado. E vocês devem estar a se perguntar. Mas então, por que não criam uma lei contra isso? Imaginem só as mulheres terem que se sujeitar a essas coisas. Não é tão fácil assim. Por quê? Em Moçambique, a poligamia está ligada a questões tradicionais de alguns grupos étnicos. É mesmo isso. Então, fazer uma lei que vá contra isso seria, tipo, excluir esses grupos étnicos da sociedade moçambicana. Algo que acho que ele não está explicando muito bem. E que eu tenho propriedade para falar, só ficado de raiz. Nasci cresce aqui. Você não pode casar com duas pessoas ao mesmo tempo. Isso é judicialmente. Mas, culturalmente, você pode ter. Não sei se você está conseguindo me entender. É tipo assim, nos outros países, para você casar com alguém... Nos outros países não. Tipo, judicialmente, para você casar com alguém, você tem que ser divorciado ou nunca ter casado. Mas aqui, temos os ditos casamentos tradicionais. Que tem o nome de alambamento. Então, isso aqui, você pode fazer quantas vezes você quiser na tua vida. E quantas vezes você quiser na tua vida. Não sei se é moçambique que também chamam de alambamento. Mas aqui tem esse nome. É que é o famoso casamento tradicional. Eles também são moçambicanos. Então, não faria muito sentido excluir certos grupos étnicos. Dentro dessas tradições, existem alguns requisitos para que um casamento polígamo seja considerado válido. Ah, é isso que nós estamos falando. Uma delas é a distribuição de recursos entre os parceiros. O que isso quer dizer? Se você for dar uma casa para uma, você tem que ser capaz de dar uma casa semelhante a todas elas. Se uma delas estiver passando fome por causa de uma situação financeira que você está a passar. Então, é porque todas as outras estão a passar pela mesma situação. E outro dos requisitos que eu acho que é o requisito principal. Eu acordo com a mulher principal. Que cá em Moçambique chamamos assim. Numa língua materna de maicuro. Aqui chamam de primeira mulher. Se você vier aqui em Angola, vai ser muito comum vocês ouvirem a expressão de primeira mulher. Olha, a primeira mulher. E você tem que ter, pelo menos, bagagem suficiente para você conseguir sustentar todas as mulheres que você tem. Uma tradução direta para o português seria, tipo, mais grande. Você tem que ter conversado com a tua esposa e ela aceitado isso. Aceitar isso não do jeito obrigatório, né? Ter conversado, chegado ao acordo e ela ter aceitado. Tipo, ah, tá bom, sem nenhum problema. E nessa questão, eu já vi até situações em que a própria mulher é quem sugere ao marido para ter uma segunda esposa, uma terceira esposa. Então, aqui em Angola, pelo menos, acontece mais quando a primeira mulher não consegue dar filhos. Então, ela sugere ao marido procurar outra mulher para lhe dar filhos. Tem aquela estrela da Bíblia. Ah, essa tradução é tão errada. Mas pronto, né? É o que temos. O que vamos fazer? É isso mesmo, porque não existe um número limite de quantas mulheres você pode ter. E outra coisa também. Tipo, não necessariamente que a mulher tem que chegar e falar Ah, eu aceito você ter fé de mulher. Ele simplesmente vai, faz um filho com outra mulher e a outra mulher simplesmente só tem que ficar calada. Algumas ficam só caladas e pausam. Outras não aceitam mesmo, separam. Principalmente aquelas assim que... Globalizadas, pronto. As mulheres assim globalizadas não aceitam isso de jeito nenhum. Querem ser a única esposa e acabou. Não tem mais discussão. Já vi histórias de homens que casaram com 17... Caraca! Imaginem só. De Moçambique elevaram o nível. Tipo, a mulher chegou no homem. Marido, eu estou cansado. Não estou a conseguir dar conta de tudo sozinha. Como é que você acha de ter uma segunda esposa? Oh, a terceira, a quarta, a quinta. Meu Deus. Se sim, sim, se não, não. Não é nenhum problema. Não há aquela discussão. Mas por que você está a falar isso? Se já não me quer, se já não me... Não. Faz parte da tradição e você tem que aceitar isso de boa. E falar desse assunto de jeito assim, mais claro possível. E também, não é só a principal esposa que tem que aceitar. E todas as outras que estarão vindo, tem que aceitar isso também. Tem que saber que você tem outras esposas. E quantas esposas você tem além dela. E atualmente, a poligamia é mais vista nas zonas rurais. Nas zonas bem afastadas das cidades. Onde as pessoas estão muito ligadas às tradições africanas. Às tradições moçambicanas, nesse caso. Aqui, aqui, a poligamia está em todos... Meu Deus. É em todos os sítios. Não só no interior. Assim, só que no interior é algo mais conversado. É algo mais, tipo assim, aceitável, assim, socialmente. Agora, nas cidades, acontece, mas não de forma esporádica. Ninguém chega e fala assim, eu tenho várias mulheres. Eu vou casar com várias mulheres. Não. Tipo, é algo que acontece de forma gradual. É tipo, ele foi infiel. Acontece simplesmente assim. Ele está casado, ele foi infiel, né? Com a outra... Ele foi infiel. E ele teve filho com essa mulher. Então, consequentemente, ele vai ter que ser apresentado na família da mulher. E depois, papá, casamento adicional. E pimba. E é algo gradual. E fica assim. E, parecendo que não, os filhos se dão super bem. Em alguns casos. Há casos mesmo que não. Que os irmãos não se dão muito bem. Principalmente quando não há distribuição de renda de forma equilibrada. Porque acontece muito de, às vezes, o provedor não conseguir distribuir a renda de forma equitativa. Não sei se estão conseguindo me entender. Porque eu estou usando esses termos que... Esse cara aqui não é só... Não. Também cultura. Tradição. Também. Sabedoria inteligente. Deixa. 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 Vamos para o vídeo. Porque em contraste com isso, nas cidades, as pessoas, quase todos que eu conheço, não conheço nenhum casal polígamo que vive na cidade. Eu conheço muitos. Mas lá na zona onde eu dou aulas, que é uma zona muito rural, há muitos casos desses. Muitos casos de poligamia. E uma notícia muito boa é que a maior parte dos moçambicanos são monógamos, né? Preferem uma parceira ou um parceiro. Até agora também. E está bom para eles. Já chega. Porque o fato de não ser um crime também não quer dizer que toda a gente aprove esse casamento. Por exemplo, eu posso sair agora mesmo para as ruas e perguntar às mulheres daqui do meu bairro, daqui da cidade onde eu estou. Vocês vão ver que a maior parte delas vão falar que não preferem um homem polígamo. Vão recusar se casar com um homem polígamo. Assim, recusam, né? Elas falam abertamente, ah, não, eu não gosto de homem polígamo. Mas, uma boa parte das mulheres, uma boa parte não. Algumas mulheres entram em relacionamentos em que o homem é casado. Elas aceitam de boa, porque ele tem até a tábua, como dizem aqui. Sabe, tábua é dinheiro. Sempre que alguém fala ele tem a tábua, tá? Se refere a dinheiro. Então, as mulheres, algumas, são... Como é que se diz? Ah, esqueci o termo para se falar, mas é mesmo isso. Falam, ah, não, eu não entraria num relacionamento em que ele já tem não sei o que. Mas, estão constantemente entrando em relacionamentos, né? Em que a pessoa estraga relacionamentos, vamos dizer assim, de forma indireta. Acho que isso acontece em todos os países, né? Comenta aqui se você já ouviu casos de alguém que namorou com um homem casado. Comenta aqui. Eu quero saber, porque eu conheço muita gente assim. Já ouvi muitos casos assim. Ou estar em um casamento polígamo. Mas, se eu for a uma zona rural, por exemplo, vocês vão perceber que as respostas das mulheres lá vão ser tipo, eu tenho que aceitar. Não tem como. É mesmo isso, é mesmo isso. Então, até elas próprias acham que aquilo não é muito bom. Mas, como faz parte da tradição, 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 tem que aceitar. E há um problema nessa questão da poligamia que levanta grandes debates acerca dos direitos das mulheres e também da igualdade de gênero. Por quê? É muito normal ver um homem com várias esposas e, quando é uma mulher a fazer o mesmo, apesar de não ser um crime, ela ainda sofre aquele preconceito de ser uma mulher da vida, como muitos falam. É assim, isso aqui, ah, aceitarem homens com várias mulheres, mas não aceitarem mulheres com vários homens, isso é uma questão estrutural já. Isso já vem lá desde muito tempo, desde o tempo que se aceitou que existissem cucubinas. Então, se aquilo naquela época não existisse, isso aqui não era visto como algo natural. Eu não sei se vocês estavam conseguindo me entender. Faz com que muitas pessoas da sociedade atual... Calma aí. Calma aí, mano. Então, até elas próprias acham que aquilo não é muito bom, mas como faz parte da tradição, 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 tradição... Por que é que ele está refletindo a essa tradição? E há um problema nessa questão da poligamia que levanta grandes debates acerca dos direitos das mulheres e também da igualdade de gênero. Por quê? É muito normal ver um homem com várias esposas e, quando é uma mulher a fazer o mesmo, apesar de não ser um crime, ela ainda sofre aquele preconceito de ser uma mulher da vida, como muitos falam. O que faz com que muitas pessoas da sociedade atual vejam a poligamia como se fosse algo que vai contra os direitos das mulheres, que vai contra a igualdade de gênero, né? que, de alguma forma, é verdade. Muito verdade. E eu não sei o que vocês acharam desse assunto. Deixem aí a vossa opinião nos comentários. E, ah, estamos quase a bater aí. Estamos quase a bater nos seis mil inscritos. Será que eu ouvi que alguém vai ajudar? Você que está aí do outro lado... Vamos, vamos... Antes desse mês acabar, nem me bater seis mil... Mentira, mentira. Não sei. Eu me sinto muito mal falar sobre essas coisas, mas pronto. Esse é o game, eu tenho que falar. Sobre esse assunto, eu já falei, né? Durante as minhas interrupções... Se você tem visto com frequência casais poligâmicos, comenta aqui. O que você acha sobre a poligamia? Comenta aqui. O que você prefere? Ser poligâmico ou monogâmico? Eu, eu prefiro monogamia. Porque eu me sinto melhor assim. Eu quero ter apenas uma parceira. Casar com apenas uma pessoa. E acabou. E quando terminar, eu me fechar no meu quarto, chorar e pensar que não vai existir mais o amanhã. Porque essa pessoa se foi. Então, você está dentro de um relacionamento? Comenta aqui. Se você também não está em um relacionamento, comenta aqui. Quem sabe, talvez, alguém que também não está em um relacionamento, vai responder teu comentário. E você vai se seguir no Insta. E depois... BUMBA! Vão fazer um Cleiton! Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui nesse canal. E não esqueça de deixar um comentário legal. Deus vos abençoe e muito.